Para o jogo Moçambique-Camarões, as autoridades moçambicanas admitiram que 5 mil adeptos pudessem se fazer aqui ao campo. E a onda vermelha foi devidamente indicada para que possa vir a acompanhar este jogo entre Moçambique e Camarões. Eles, de forma ordeira, chegaram aqui ao estádio nacional de desimpeto munido dos seus batuques e também observando algumas medidas de segurança. A esperança é que Moçambique possa chegar à vitória. Vamos ouvir alguns adeptos da onda vermelha. Ok, Wilson, quantos adeptos da onda vermelha aqui estão? Nós temos que estar 200 em luta de uma federação que é o regulamento e a gente sabe aquilo que está a viver. Por isso, devemos ser rígidos. A gente sabe que a ideia da onda vermelha é tanto. Nós temos que ser rígidos para trazer 200 pessoas. E não é que vocês gostem de portar esse novo problema da pandemia de uma família? Não, é um dos anos que a gente quer seguir e dar até ao próprio presidente da República que a onda vermelha será exemplo para que as portas sejam abertas para Moçambique. Nós vamos criar estacionamento, mesmo em momentos alegres, mesmo depois do bolo, porque a gente sabe que a função nacional vai ganhar, nós vamos controlar isto. Vamos vir para controlar isto. Olá, Maria. Olá, Maria. Olá, Maria. O que é que acha deste jogo de correr neste momento com estas fortes abstinções? A mesma coisa aconteceu em Camarone, que é uma coisa que aconteceu aqui O Vador é um jogo, não ganharam o jogo e a mesma melhor eles ganharam Então como é que está a ser controlada aqui estas pessoas para entrar em participantes? A gente está aqui, a gente está aqui, a gente está aqui, a gente está aqui, a gente está aqui E a gente está aqui, a gente está aqui, a gente está aqui, a gente está aqui, a gente está aqui E é fácil trabalhar aqui em um bilhão de distância, para vir a ordem? Não é fácil como pode ser, mas vamos fazer de tudo para manter a ordem e controlar para que não haja nenhum super salto, é muito legal A gente está aqui destes adeptos, aqui a entrada, muito fácil como pode ver aqui nesta entrada que estava prevista para que os membros da ordem que fizessem aqui ao estádio teve que se recorrer então à atuação da polícia para que os alunos estivessem atalmados Eu passo a tudo de correr de forma tranquila Alfred Junior, Benedito Albino para o Rens MC Outro Legenda por Sônia Ruberti